O terceiro bloco é incrível, nem vou poder falar porque nós vamos apresentar quatro personagens que abraçaram essa causa através do Outubro Rosa, através das doações que são histórias incríveis que a gente vai contar aqui e eu estou com um time de doadores que envolve toda a cadeia produtiva na ação e parceria com o Hospital do Amor. O resultado é surpreendente, vocês vão ficar encantados. Estou aqui com o Márcio, sócio proprietário da Teamlog Logística e estou aqui com a Marisa, que é sócia proprietária da Green World. Como é que é essa parceria, como é que é essa história? Você começou me contando aqui, é incrível, nunca imaginei que a cadeia pudesse, e eu acho que com isso a cadeia deles é extraordinária. Eu acho que o Lambra está aqui dentro hoje do Hospital do Amor de uma forma incrível. Vou deixar que você, Márcio, explica para nós, para a gente entender como é que é essa parceria, que nós vamos apresentar depois o valor que resultou isso. Nós fizemos uma parceria com três produtores, onde o produto levava um QR Code e também já tinha um valor agregado a cada produto que fosse vendido no ponto de venda final. Nós somos uma empresa de logística, então nós compramos flores e plantas em Olambra e levamos aos pontos de venda, que são redes de supermercado, rede de material de construção e pet shops. Então agregamos esses produtores, a linha de produtos desses três produtores, ao nosso trabalho, ao nosso serviço, que é levar aos pontos de venda. Então a pessoa contribuía com a campanha do Hospital do Amor comprando o produto ou ela poderia dentro da tagzinha, com a QR Code que tinha em cada produto, para fazer uma doação direta ao Hospital do Amor. Então ela tinha duas formas de poder ajudar. Entendi. E como nós estamos em 16 estados, em pouco mais de mil pontos de venda... Em que tempo foi feita essa campanha? Nós fizemos a campanha durante o mês de outubro. Nós levamos aos nossos clientes, que são os gerentes, gestores de redes, dessas redes, a partir do começo de agosto, o projeto, né? Trabalhamos todo esse projeto por agosto e setembro, para em outubro trabalhar a venda. Incrível. O resultado, vocês vão ficar admirados dessa campanha. Marisa, então você é produtora. Como é que explica essa cadeia? Bom, a gente é um produtor bem antigo, né? A gente produz flores mais de 30 anos, né? E a gente... Nosso forte hoje é violetas. E a gente planta aí 50 mil violetas por semana, né? Nossa! Bastante. E quando a Timlog nos convidou, a gente não tinha dúvida que ia ser um sucesso, porque a flor, ela é amor, né? Ela é amor puro, né? E casou muito bem, né? Com a campanha, com o mês mesmo, né? Então a gente poderia estar mostrando ali, praticamente, para o Brasil inteiro, né? Divulgando o Hospital do Amor, né? Comprando a flor, uma parte... Não, mas divulgando de uma forma extraordinária. Imagina divulgar o Hospital do Amor com uma flor. Olha, essa campanha foi incrível. A história é linda, né? Porque as pessoas que enxergam uma flor, que têm carinho por uma flor, que você, como produtora, que cultiva... Meu Deus! Você deve acordar feliz e dormir feliz, né? Na verdade, a gente mexe com vida, né? Não deixa de ser vida, né? Então toda vez que a gente está ali plantando uma planta, a gente sabe que a gente está plantando uma vida e fazendo uma outra vida feliz. Que incrível! Essa história, através da flor, nós estamos recebendo um valor muito expressivo com a campanha de 30 dias. Vocês vão ficar admirados. Eu, antes de terminar esse prazo com vocês dois, quero mostrar o valor expressivo de um projeto como esse. Marcio, você achou que ia alcançar esse valor, essa campanha? A gente tinha alguma expectativa, já baseada na campanha do ano passado, né? Mas atingiu um número bem expressivo. Ficamos bem contentes com o resultado, ainda mais num momento que as pessoas estavam preocupadas falando de política ou falando de Copa do Mundo e ainda entraram junto no projeto e acabaram contribuindo. Foi muito gratificante. É, uma campanha para o mês de outubro incrível. Vocês vão ver o resultado. Você, Marisa, também achava que ia dar esse valor, essa campanha? Olha, não imaginava. Para falar a verdade, como ele falou na época de Copa, enfim, nos surpreendeu. Olha, então nós temos que dividir essa fatia com vocês. Nós vamos apresentar o número que esse trabalho resultou numa expressão tão bonita que é comprando uma flor, vocês ajudaram o Hospital do Amor. E essa campanha serve de exemplo para que a gente possa ver qual o potencial. Você pôs um QR Code, você falou, nas próprias flores? Em todos os vasos nós colocamos um QR Code para que a pessoa pudesse ainda saber que aquela flor era da campanha e se ela quisesse fazer uma doação em paralelo ao valor da flor, ela poderia fazer isso também. Bem, vocês viram o valor do cheque e o incrível dessa história é que foi uma campanha relâmpago, muito rápida, 30 dias, e o valor tão expressivo de uma simples flor. Imagina que criatividade e que orgulho para o Hospital do Amor reunir essa família que pode... nós vamos agora ter a oportunidade de conhecer mais duas empresas que fizeram parte desse projeto e nos surpreendeu com uma alegria imensa. Não tinha... como a gente não tem a agradecer e dizer do valor que nós temos de somar com uma sociedade que tem consciência do valor que a gente faz na medicina por amor e flor é amor, então juntou tudo isso, nós estamos muito felizes. Eu estou aqui agora com o Cristiano, que é gerente comercial da Ecoflora e estou aqui com a Patrícia, que é proprietária da Suarte e eles vão poder comentar conosco como que essa campanha atingiu esse êxito vendendo um porcentual de uma flor. Então a gente está muito impressionado com um valor significativo para uma campanha de 30 dias. Então queria, Patrícia, que você colocasse como é que você viu a campanha e se você também se surpreendeu que deu tanto resultado. Com certeza, a gente está muito contente com o resultado. E, na verdade, para nós, que é uma honra de estar participando desse projeto, que é maravilhoso. E é interessante também porque os nossos vasos, eles vão... eles seguem para... são transportados por todo o Brasil, para todo o Brasil. Ou seja, muita gente em outros estados estão comprando esses vasos e estão vendo esse projeto e estão... contribuíram com o projeto. E são eles os beneficiados também com o hospital. Porque vem gente do Brasil todo aqui. E todo mundo percebe que tem esse QR Code lá na... Ah, sim. Todo mundo. Percebe. Que incrível, que campanha bem bolada. É. Atingiu... Quem compra uma flor tem amor, né? E quer cultivar aquela planta por amor. E atrás disso está... Tem gente atrás disso sendo beneficiada com essa planta, né? Exato. Que incrível. A campanha é muito bem bolada. Que incrível a campanha. Cristiano, como é que foi para vocês também essa campanha? E como é que vocês aderiram a entrar nessa campanha? É, para a gente... A gente está participando pelo segundo ano da campanha. A gente... Apoiamos o nosso parceiro, né? Team Log, o ano passado. E novamente esse ano junto com mais outros amigos. Para a gente é uma alegria, uma satisfação ver o resultado. Porque a gente sabe que usar a flor como um benefício de alegrar a casa, mas ao mesmo tempo proporcionar essa doação para ajudar, né? Um trabalho... Ajudar na cura das pessoas. Um trabalho tão lindo que é feito. Então isso traz muita gratidão para a gente também. É incrível. Patrícia, eu acho que quando a gente vê um projeto que as pessoas podem entender que o significado dele, atrás daquele... do prazer para si próprio, tem um alcance social nesse projeto, eu acho que é uma alegria que qualquer empresa e qualquer empresário deve ter muito orgulho de saber que dá para se fazer muita coisa. Imagina, eu estou pensando aqui em uma flor. Como é que uma flor pode representar uma ajuda, né? O alcance que tem isso, né? Porque as pessoas se sensibilizam pela causa, porque estão doando para uma causa, por uma entidade muito respeitada, e a gente também fica sensibilizado pela adesão de todo o público e, enfim, com um montante que a gente juntos, né, pode arrecadar. Muito bom. Imagina. A sua empresa produz quanto de flor? Olha, a gente produz, a gente está no... A gente tem diversos segmentos. A gente tem rosas de corte e também calanchoês, e aí em diversos tamanhos de vaso, e aí você tem diversos números em cada setor. Sim, mas no cômodo geral. Olha, é difícil até de falar agora. É, porque um você está falando em número de hastes, de rosa por ano, ou número de vasos e um vaso menor, você tem mais volume do que um vaso menor. Mas eu posso dizer aqui no programa que a Olambra está aqui, dentro do Hospital da Moura. Com certeza, ela está lá dentro. As empresas... É isso que... É, grandes... É. Que expressão, que alegria imensa. A gente sabe que a campanha foi um êxito total, o valor financeiro, mas eu acho que essa... Propagar isso no QR Code, como foi na história, ficou incrível a campanha, né? A ideia disso foi. Cristiano, nós estamos terminando esse bloco, deixa uma mensagem da sua empresa, o que você gostaria de dizer? É, o que a gente gostaria é que, cada vez mais, a gente tivesse esse apoio do consumidor final para aderir, né, todo esse trabalho feito. É um trabalho que tem vida longa, que a gente pretende continuar com todo esse trabalho anual de campanha. Então, que isso traga mais benefícios aí para a ajuda de todos. Tá bem. Patrícia, você deixou uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aí. O que você acha que você atingiu mais um êxito na sua campanha? Eu acho que o que eu aprendi com tudo isso, nós aprendemos como empresa, é assim, cada um pode doar um pouco, um pouquinho. E soma, né? E soma. Quando a gente se junta, isso aí faz uma grande diferença para todos. Bem, o Hospital do Amor, ele fica embebecido, envaidecido do amor que pode representar uma campanha como essa, como a Flor, as pessoas nos enxergarem, nos poderem nos ajudar. Nós vivemos só de ajuda. Infelizmente, faz 20 anos que o valor que nós recebemos é o mesmo. E esse ano de 2022, nós fomos punidos por ter atendido pessoas na pandemia, diminuímos um pouco a produção do câncer e fomos punidos com a queda da produção. O governo do estado, nesse exercício desses quatro anos, no último ano, fez essa condição de nos punir. Então, imagina, agora de outubro para cá, nós estamos recebendo 2 milhões a menos no câncer, que estava congelado esse valor de 14 milhões há 20 anos. esse exemplo, como o de vocês, é que nos deixa com certeza que a providência existe e vocês são presente em Deus na história do Hospital do Amor. Muito obrigado. Que alegria dividir esse programa. Vamos mostrar uma flor para terminar o nosso bloco. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor